Bem minha gente, chegamos agora sem delongas, vamos ao nosso momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão. Mais uma palavra de Deus que eu tenho para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida nesse dia. Uma reflexão, uma ilustração linda que eu tenho certeza que vai falar com você. E sem delongas, vamos ao tema dela. O tema é o seguinte. A Tarça Conta-se a história Que um pastor começou a olhar para suas ovelhas E viu que as ovelhas estavam passando por muitas situações de estresse, dificuldades Situações de preocupações, de ansiedades E nos últimos dias isso estava impactando muito negativamente as ovelhas daquela igreja. Então aquele pastor resolveu trazer para as ovelhas uma lição bíblica. Porém, de uma forma que ele pudesse, que as ovelhas pudessem lembrar da lição que ele estaria dando naquele dia. E sempre que estivessem situações de estresse, de ansiedade, de preocupação, E no culto, o pastor subiu ao púlpito e ele pegou uma bonita taça de cristal que ele tinha trazido da sua casa, Que ele tinha recebido de um presente do seu casamento, levantou a taça, encheu de água e disse Gente, agora eu gostaria de fazer uma pergunta. E alguém lá de trás respondeu, já sei pastor, se a taça está cheia ou está vazia? E ele respondeu, não, essa daí já é muito velha. Hoje eu quero fazer uma pergunta diferente a vocês. Eu quero saber, se vocês sabem me dizer, qual é o peso da taça de cristal com água dentro? E começou o zuzum-zum dentro da igreja, o pessoal ali, um falando de caldo de lá, e um disse Trezentas gramas, pastor. E o outro disse, não, pesa, pesa, quinhentas gramas. E o outro disse, não, pastor, é setecentas por causa disso e aquilo mais. Então o pastor chamou um rapaz à frente e disse se ele poderia segurar a taça. A fim de ter noção do peso, né, certamente do peso que tinha a taça. E o pastor pediu ao rapaz que erguesse as mãos lá no alto com aquela taça. E com a mão erguida, o pastor prosseguiu o seu sermão e a sua mensagem. Passados alguns minutos, o rapaz fez um sinal ao pastor se poderia sentar. E o pastor disse, não, não, peraí, só um pouquinho mais, aguenta firme aí, só mais um pouquinho. E ele então balançou a cabeça positivamente e ficou ali segurando a taça com a mão erguida. Mas alguns minutos se passaram e o rapaz abaixou a mão e a taça. E o pastor olhou pra ele e perguntou, o que é que houve, meu amigo? Você abaixou a mão por quê? E ele disse, ah, pastor, eu não tô aguentando mais segurar, meu braço já tá doendo, né? E o pastor disse, você pode aguentar só mais um minutinho, só mais um pouquinho, por favor? O rapaz disse, sim, pastor, levantou novamente a mão com a taça e ficou lá com a mão erguida e segurando a taça. E o pastor deu continuidade ao seu sermão, por mais ou menos uns 10 minutos. Quando o rapaz mais uma vez abaixa a mão e dizia, não, pastor, não dá mais não. Meu braço já tá dormente, já não dá pra mim não, pastor. Foi então que o pastor virou pra igreja e disse, vocês viram? O que realmente importa, gente, não é o peso físico com a água na taça, mas sim o quanto tempo a gente fica segurando esse peso. Se eu segurar a taça por alguns minutos, não sentirei nada. Se segurar a taça por uma hora, ficarei com dor no braço. E se eu segurar a taça o dia inteiro, meu braço ficaria dormente, amortecido. Isso é se eu conseguir. E o pastor disse, em todo esse caso, gente, o peso da taça é o mesmo. O que muda é o tempo que a gente fica com esse peso nos nossos braços. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que devemos lançar as nossas ansiedades Deus está nos ensinando que os estresse, as preocupações, as raivas, a ansiedade, as lutas são como essa taça de água. Eu penso a respeito dela por um tempo, porque isso é normal. Olhar pra luta, olhar pra prova, olhar pro estresse, olhar pra aquela dificuldade e pensar por um tempo, isso é normal. E se eu pensar por um tempo, praticamente eu não sou nem impactado. Mas se eu começar a pensar naquele problema, naquela luta, por algumas horas, um pouco mais de tempo, aquela luta, aquele problema, aquele estresse, ele começa a me machucar. E se eu começar a pensar nele o dia todo, aí eu fico paralisado. Aí eu fico sem força, sem vontade de viver, sem querer viver, sem querer viver a vida como de fato ela deveria ser vivida. Eu fico incapaz de fazer as coisas. Então, disse o pastor, o que aprendemos é que a gente deve largar a taça. E largou a taça no chão. A palavra de Deus nos ensina, queridos. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, olha, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Meus amados, essa é a ilustração maravilhosa que eu trago pra vocês hoje. Trago pra você, meu amado, minha amada, que tem segurado nas suas mãos as taças da vida. eu não sei qual é o nome da sua taça. Talvez a sua taça é esperança de algo que ainda não chegou. Talvez a sua taça é preocupação. Talvez a sua taça é a crise de ansiedade. Talvez a sua taça é aquela depressão que você tem vivido à base de remédio. Talvez a sua taça é aquela traição que você descobriu. Talvez a sua taça é aquele amigo, aquela amiga que foi embora e virou as costas pra você e te traiu. Talvez a tua taça é aquela afronta que fizeram a você aquela calúnia, aquela injúria. Talvez a tua taça é um momento de crise de uma porta que se fechou e que você está vivendo. E que você está vivendo o caos financeiro. Talvez a sua taça são aquelas multidões de contas a pagar e você não tem condições pra pagar. Cada um sabe da taça que surge nas nossas mãos. Talvez a sua taça é aquela crise que você está vivendo dentro do teu casamento. Talvez aquela taça é aquele momento de guerra que você está passando junto do seu filho. Talvez aquela taça que você está segurando hoje e que apareceu pra você segurar é aquela taça da notícia ruim de alguém que você amava que foi embora. De alguém que você queria bem e que não está mais no nosso meio. Cada um de nós sobre a vida de cada um de nós são apresentadas muitas taças. E se a gente ficar segurando essa taça a história de hoje nos mostrou e a palavra de Deus nos mostra que a gente precisa pegar essas taças que de fato elas virão na nossa vida. A crise ela virá sobre a nossa vida. Eu disse isso na administração de ontem o dia mau lhe virá sobre nós. mas a gente tem que saber aonde guardar o dia mau. É isso aí. A taça ela não vai ficar na mão pra sempre ela tem um lugar de ser guardado ela fica na mão pelo momento de uso. Mas logo você guarda e a gente guarda a gente lança a nossa taça a nossa crise a nossa ansiedade a nossa preocupação a nossa tristeza a nossa angústia como diz a palavra em 1 Pedro lançando sobre ele as nossas ou a vossa ansiedade. É o Senhor que vai te ajudar. É o Senhor que vai aguentar. É o Senhor que está dizendo vinde sobre mim vós que está oprimido sobrecarregado e eu vos aliviarei. O problema é que a gente fica muito tempo segurando o problema. Segurar o problema não vai dar condição de você resolver. Segurar ficar olhando pro problema ficar choramingando pelos cantos e às vezes até se desvalorizar dizendo pronto eu não sou capaz eu não consigo eu sabia que comigo só dá errado. isso não resolve se martirizar se cortar se sabe se destruir não vai resolver vai trazer mais problema mas quando você usa a palavra de Deus aleluia quando você pega a palavra de Deus e conhece que o nosso alívio está no Senhor que quando nós pegamos essa crise e dizemos está no Senhor e alguém diz você não está mais chorando porque eu deixei no Senhor porque chorar não resolve chorar é bom eu preciso chorar pra Deus eu gosto de chorar pra Deus em momentos de orações sabe chorar traz um alívio mas chorar pra vida inteira não vai dar certo chorar pra vida inteira não adianta não adianta não adianta chorar a vida toda chora por um tempo mas logo depois pega suas lágrimas daquela dor ou pega aquela dor e diga Senhor está aqui a vida continua sabe eu chorar não vou pagar as minhas dívidas se eu ficar pelo canto me menosprezando deprimido não vai resolver o meu problema porque talvez aquilo que causou o meu problema está vivendo a vida dele vivendo a vida dela aquilo que me traz tristeza se eu ficar preocupado ah fulano não está falando comigo se eu ficar pensando nisso eu não vou viver a minha vida eu vou viver a vida de fulano que muitas das vezes não está nem valorizando a minha própria vida então chega o tempo de você não se desgastar com aquilo que na verdade na verdade não te valoriza pastor não estou entendendo nada o que eu estou dizendo pra você é que quando você pega aquilo que é crise pega aquilo que é dor pega aquilo que é problema pega essa enfermidade essa ansiedade de Senhor está aqui na sua mão eu vou viver a minha vida porque se eu ficar pensando nela eu não vou matar ela eu não vou resolver essa situação eu não vou acabar com ela então Senhor eu vou viver a minha vida e aqui ó e aí você tem lucidez é aqui que está um mistério que eu quero passar pra você hoje porque todo problema ele tem condição de ser resolvido ou ser dissipado o problema ele foi feito pra ser resolvido ou dissipado pastor o que é ser resolvido é o seguinte tem um problema que eu posso ter as estratégias os caminhos pra mim poder resolver aquele problema pronto acabou ou então eu tenho que executar acabar dissipar destruir aquele problema pra que ele nunca mais exista na minha vida mas pra mim poder dissipar ou destruir eu preciso de sabedoria inteligência direcionamento e quando eu fico tão focado no problema eu não tenho sabedoria não tenho inteligência porque a minha mente fica bloqueada pra poder ter a revelação certa pra dissipar ou pra resolver o problema certa vez um dos nossos ouvintes se estiver me ouvindo ele sabe de quem eu tô falando aqui agora me ligou desesperado ele até testemunhou pouco tempo atrás sobre isso aqui na rádio e isso aqui é minha solução pra todas as minhas ovelhas lá na igreja pra aqui pro rádio essa é minha orientação pra mim e me ligou desesperado pastor pastor Giovanni pastor eu tô com problema eu tô assim tá tudo dando errado tá tudo em crise tá tudo afundando tá tudo tá tudo tá tudo e tá tudo mal pastor pastor pelo amor de Deus pastor me ajuda se eu quero ele lá em outro estado eu aqui em Campinas São Paulo ele lá no sul do Brasil pastor pastor e e vem aqui e vem ali e vem lá pastor o que que eu vou fazer falei primeira coisa que você tem que fazer é acalmar o coração porque você tá desesperado você segurou a taça você viu que tem uma taça na sua mão mas agora o que você tem que fazer você precisa largar a taça você tem que acalmar o seu coração porque se você não acalmar o seu coração você vai ficar mais doido do que já tá se você ficar olhando pro problema meu filho é que nem quando eu vou tomar já volto no menino aqui já volto na situação que nem quando eu vou tomar eu pelo menos eu Giovanni Nunes eu tenho um problema pra tomar injeção eu tenho que tomar injeção tomar medicamento aquelas coisas tem que dar aquela seringada no braço a primeira coisa que eu faço é quando o cara já vem lá nem olho pra agulha nem olho pro braço do cara pra mão do cara eu já olho pro lado ele tá vindo na direita tô na esquerda olhando pra esquerda você tá vindo na esquerda olha pra esquerda por que você não vê pastor porque eu não vejo não dói é o ministro da minha mente eu vou lá ficar olhando o cara enfiar a agulha olha que gostar de você sofrer no inferno rapaz não gosta de sofrer não tem que tomar o remédio tem que tomar o remédio tem que sentir essa dor tem que sentir essa dor mas por que eu vou ficar olhando pro cara pegar aquele negócio pontudo, grande fincar no meu braço e puxar sangue pra lá ou jogar remédio pra cá sei lá pra que eu vou ficar sofrendo vendo aquilo tem gente que gosta de olhar pra aqui e falar deixa eu ver como é que ele vai fazer deixa eu ver como é que tá aplicando deixa eu ver enfiando a minha pele que nada eu não quero ver e eu tô olhando pro lado pensando já vai acabar já vai acabar já vai acabar já acabou olha que nem foi tão rápido que eu nem senti porque eu não fiquei olhando só que tem gente que quer se martirizar começa a olhar pra dor pra poder se sentir coitado pra se como é que é comiserar aí eu sou tão coitadinho eu conheço uma pessoa eu conheço uma pessoa assim já volto no menino lá do Rio Grande do Sul calma na cabine não ah bastou a vida da pessoa era uma vida abençoada aos olhos da gente porque puxa tinha um salário abençoado uma pensão na verdade abençoada tinha um carro bom na garagem uma família ali claro que toda família tem problema não tem família não tem família não tem família perfeita pastor como não não existe família perfeita existe família feliz a gente pode fazer a nossa família ser uma família feliz agora perfeita amigo só aquela que vai pra glória e a pessoa tinha uma família aos olhos feliz filha saudável marido saudável enfim mas toda semana a pessoa chega vai pastor é um diabo pastor e o diabo fala assim pastor eu não tô nem nesse negócio pastor tem dia tem dia que pastor tem dia que ela fala que eu tô longe eu tava lá no inferno ela foi lá me pegar pra dizer que foi eu tem pessoa que o diabo tá lá no inferno não defendendo o capeta que o capeta é o capeta mas pastor eu tava lá no inferno de boa preparando o levante contra outra vez essa mulher falou que foi eu pastor oh pastor o diabo pastor é minha vida pastor oh pastor oh diabo o diabo o diabo o diabo o diabo lá o diabo dele que o diabo vai pro diabo o diabo para de ficar atribuindo achar que você eu vou falar a verdade eu não sei se você vai gostar ninguém quer me ouvir mais mas eu vou pregar a verdade pra você para de você achar que você é a última coca cola do deserto que o inferno inteiro se levanta contra a sua vida que só você passa a crise minha filha do seu lado do seu vizinho deve ter alguém com crise na rua que você mora deve ter umas 10 pessoas com crise e talvez tem pessoas piores que você talvez na rua que você mora tem alguém com câncer tem alguém com marido traindo ela talvez tem alguém pior do que você você está em crise tudo bem a sua dor a sua dor eu entendo respeito mas não acho que você é a única no deserto a sofrer tem todo mundo no mesmo barco o problema é o quanto tempo você vai segurar essa taça o problema não é não é cheio presta bem atenção o soco vai vir o problema é quanto tempo você vai ficar sentindo a dor do soco pastor então o que eu faço sentiu a pancada do soco o bambiou ponteou beleza faz parte a pancada vem você bambiou ponteou a notícia ruim veio a crise vem você bambiou ponteou opa calma é balançou pra cá quase foi ao chão mas levantou e foi de pé fala vamos embora a luta continua a luta continua o campeão de boxe não é aquele que bate bastante é aquele que apanha e aguenta de pé até o final voltando do menino lá que eu falei e ele disse pastor tá em crise vai acabar tudo vai acabar e esse conselho pega pra você se você servir pra você eu falei pra ele meu amigo peraí calma aí faz o seguinte vamos resolver esse problema agora sim pastor vamos resolver para 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 tudo vai dobrar o seu joelho vai lançar esse negócio no senhor acalma teu coração respira fundo respira respira isso agora você vai respirar e vai dizer Deus eu preciso de direção pra dissipar esse problema ou pra resolver esse problema porque agitado com a cabeça agitada com raiva com ira com com vingança no coração você não vai a lugar nenhum você só vai se destruir porque a vingança ela não se vinga a vingança ela é o veneno pra quem está tentando se vingar a ira ela é um um demônio ela ira ela é um mal um câncer sobre quem está com ela porque a ira não destrói quem você está irado a ira destrói quem está irado então não adianta você ficar aguardando seu coração mágoa raiva ira de alguém que nem sabe que você existe que está nem aí pra você é o meu jargão antigo meu irmão se alguém me faz mal não merece nem morar dentro do meu coração sai do meu coração praga se me faz mal não merece morar nem da minha mente porque do meu coração na minha mente merece morar quem eu amo pastor mas se quem eu amo está me fazendo sofrer quem eu amo peraí só um pouquinho eu te amo demais mas peraí eu preciso de Jesus aqui no coração porque senão você vai acabar me matando porque as vezes quem a gente ama acaba matando a gente sem a gente deixar pastor eu sou mãe eu amo meu filho e meu filho tem me feito sofrer muito o que eu faço pastor filho fica aqui no meu joelho é melhor do que ficar no meu coração pega seu filho tira do coração e bota no joelho você está entendendo minha amada seu filho não vai sair de você mas só que você vai colocar ele no lugar certo porque enquanto seu filho estiver dentro do seu coração e o que ele faz te traz tristeza você nunca vai viver feliz então você vai só mudar o lugar que seu filho seu marido sua esposa essa pessoa que te fere está você vai tirar do coração porque você precisa viver você precisa respirar você precisa trabalhar e coloca essa pessoa no seu joelho e está aqui ó senhor meu filho está aqui ó no joelho toda vez que eu dobrar o joelhão ele está sendo macetado pelo seu joelho aí sim quando você macetar ele quem sabe Deus pode mudar ele mudar ela então quando eu disse para aquele menino vai 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 acalmar seu coração e ele disse para mim pastor o senhor me mandou acalmar no meio de um tempestade e eu acalmei fui lá orei acalmei meu coração respirei fundo e comecei a pensar a elaborar estratégia de como sair do problema e sair de todos os problemas porque quando você está com o coração fervendo e com o peso da taça na mão você não executa nada porque você está paralisado o problema ele tem tendência de primeiro de trazer o impacto o peso depois de causar dor e logo depois por último te paralisar todo problema toda crise é igual a essa taça primeiro você sente o peso da taça depois você sente a dor de uma hora segurando ela e se você continuar segurando esse problema não vai só mais sentir dor vai paralisar vai adormecer seu braço vai paralisar tudo e você não vai conseguir nem andar caminhar então hoje no nome de Jesus eu pego a palavra de Cristo o evangelho de Cristo pra você dizer pega tudo isso e lança no Senhor diga pra esse problema hoje diga pra esse filho hoje diga pra essa filha hoje fala hoje eu estou te tirando do meu coração mas não estou te tirando de mim eu estou te colocando no meu joelho o dia que você parar de me causar dor eu trago você de volta pro coração porque coração é lugar de vida se seu coração parar você para de viver e a pessoa que estava lá dentro ela vai continuar vivendo fazendo as mesmas erros as mesmas falhas os mesmos pecados as mesmas coisas e você para de viver então deixe no seu coração só uma pessoa coração só cabe um amor e o amor verdadeiro que tem cabido nesse coração se chama Jesus Cristo e as demais coisas e pessoas fiquem no seu joelho nas suas orações nas suas entregas eu posso chorar diante de Deus sobre meu filho chorar diante de Deus sobre meu filho minha filha fala Deus está chorando está doendo assim e pronto acabei de entregar minha oração acabou minha lágrima agora vamos embora a vida que segue coração sorri coração se alegra eu quero declarar que hoje Deus vai arrancar de você todas essas pragas todo o peso que você está carregando hoje você vai lançar no Senhor eu quero declarar na sua vida que você não vai mais tomar remédio tarja preta mas você vai tomar o sangue de Jesus tarja vermelha que vai te curar hoje por causa dessa palavra descansa no Senhor confia no Senhor acredite no Senhor lance sobre ele a sua dor e eu termino mais uma vez dizendo lança sobre ele todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de você quem cuida de você é Deus e a prova desse cuidado é por mais uma vez ele tomar a minha boca a minha vida como ferramenta dele para falar com você eu Giovanni sou apenas uma ferramenta sou apenas um alto falante mas quem está falando é ele é ele que está olhando para você dizendo eu te fiz ouvir essa rádio eu te fiz ouvir esse pastor porque eu precisava encontrar um meio de conversar com você e de falar com você e através desse pastor através dessa rádio é o meio que eu uso para me comunicar com você esse cara que está falando é apenas um telefone apenas um aparelho para que eu possa falar com você minha filha para que eu possa falar com você e hoje eu falo contigo filha amada filho amado desse jeito lança sobre mim todas as vossas ansiedades porque eu tenho cuidado de você pegue essa taça guarda na minha presença pegue esse filho pegue essa esposa pegue esse esposo pegue essa dor pegue essa dívida pegue essa angústia lança em mim que de mim você terá alívio e resposta vinde sobre mim todos que estáis oprimidos sobrecarregados e eu o Senhor seu Deus eu vos aliviarei que o Senhor te abençoe que o Senhor possa continuar falando contigo nessa emissora através da minha vida eu sou o pastor de Uvani Nunes esse é meu momento de reflexão com você se você quer receber ministrações como essa gratuitamente para continuar abençoando a sua vida é bem simples ao termo de todas nossas programações eu envio para você exclusivamente e gratuitamente ministrações como essa que você está acabando de ouvir agora para você receber essas ministrações é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp que não é um grupo de bate-papo é apenas um grupo de recebidos onde lá nesse grupo você recebe as ministrações e link de outras ministrações link dos nossos programas e dos nossos cultos tudo para fazer você ficar mais abençoado e para você entrar no grupo é bem simples basta você baixar o aplicativo oficial da Rádio Pleno Louvor você vai na Play Store e baixa Rádio Pleno Louvor na Play Store baixando o nosso aplicativo você vai entrar no nosso menu e lá no menu tem entrar no grupo clica lá e automaticamente você vai entrar no nosso grupo e quando estiver no grupo fica por lá e daqui a pouco você recebe uma visita e sempre uma palavra todo dia para abençoar você que Deus abençoe obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que precisa compartilhe essa palavra com alguém que você acha que precisa de ouvir ou então se você quer ouvir de novo essa mensagem corra lá para o nosso grupo que Deus abençoe a sua vida até uma próxima graça e paz Shalom 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 Legenda Adriana Zanotto